Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Quero aqui fazer também os meus agradecimentos à população de Capivari, aonde nós colocamos o nosso nome à disposição para o cargo majoritário, candidatura a prefeito, junto com o Tarcísio Colnag, júnior, e aonde nós obtivemos 3.167 votos. Meus agradecimentos a esses eleitores que depositaram a sua confiança em nossas ideias e nossas propostas. Muitas vezes não sabemos discernir os caminhos que o nosso Deus tem para as nossas vidas, mas eu sempre tive na minha consciência que se chegasse a vitória, porque Deus estava no controle, e se de repente eu não chegasse, Deus também estava no controle. Porque muitas vezes o não de Deus para a nossa vida, ele serve de bênção e de livramentos. Então eu sempre acreditei, sempre falei isso, até durante a minha campanha eleitoral, porque a gente não sabia se poderia chegar ou não. Mas foi uma experiência muito boa, muito positiva, a recepção da população, que nos recebeu muito bem, sempre com muito respeito. Então só temos que agradecer, agradecer por esse momento, e é um momento democrático, e nós temos que aceitar. Eu quero aqui parabenizar toda a minha equipe que esteve junto comigo, desde os nossos candidatos a vereadores, como também alguns colaboradores, foi uma campanha simples, foi uma campanha humilde, com o pé no chão, mas eu acredito que foi uma campanha muito eficaz com as nossas ideias e propostas para fazer uma Capivari melhor. Eu quero aqui agradecer imensamente e parabenizar todos os candidatos a vereadores eleitos. Eu quero aqui parabenizar a reeleição aqui do vereador Nelson Soares e parabenizar em especial os candidatos a vereadores do MDB, o vereador reeleito de Newton Rocha, e também o vereador eleito Vinícius Escarso, o qual é o meu primo, o qual fico muito feliz de estar representando a família Escarso ainda aqui dentro do legislativo, a partir de 2021. Então, parabenizo a todos, a todos os candidatos aqui, todos os vereadores que disputaram a eleição, todos aqueles que colocaram o seu nome à disposição da população. Então, é um ato de coragem, um ato de se colocar, colocar o seu nome à disposição para poder fazer o melhor pela nossa cidade. Então, só temos que realmente parabenizar e agradecer a todos. E eu quero também parabenizar os candidatos a prefeito, todos eles, inclusive aqui que está presente o Edson Bombonati, Gamaliel. Também quero agradecer aos demais candidatos aí, que eu acho que foi uma campanha limpa, uma campanha que houve respeito, isso é muito importante. E quero aqui parabenizar, parabenizar os candidatos eleitos, quero parabenizar o Vitor Ricomini e o vereador Bruno Barnabé, agora vice-prefeito eleito. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, desejo sucesso nessa gestão de vocês, porque o que eu mais desejo é que realmente a nossa capivari possa avançar, possa crescer, possa desenvolver e, do fundo do meu coração, que vocês possam fazer grandes realizações no nosso município de Capivari, que é o que nós queremos. E eu agradeço a todos aqui, todos os nossos colegas vereadores. Parando agora um pouquinho com os agradecimentos, vamos fazer algumas cobranças agora. que, às vezes, é até importante essa até para o Bruno, até para o próximo, para o Vitão, que vai assumir a prefeitura no próximo ano, ficar muito esperto com relação a recebimento de recursos da nossa cidade. Eu recebi, durante a campanha aqui, uma mensagem do deputado Carlos César, ao qual eu cheguei a divulgar aqui, nessa tribuna, a vinda de R$ 200 mil, que estamos perdendo esses R$ 200 mil. Por quê? Por falta de iniciativa da Secretaria de poder mandar documentação. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Até agora eu não sei como está essa situação. Está correndo risco. É tão difícil, vocês todos sabem, é tão difícil a gente conseguir um recurso extra-orçamentário e, às vezes, corre o seu risco de perder um recurso que vai poder beneficiar um bairro, que, inclusive, é o bairro Pinhalzinho, que eu pedi lá, que tem uma rua que não tem asfalto, pedi para que pudesse, aquele recurso, ir lá para aquele bairro Pinhalzinho, um bairro muito esquecido, um bairro que precisa de grandes melhorias. Então, fica aqui a minha cobrança, que a Secretaria responsável corra atrás do prejuízo, para não perder essa emenda. Essa emenda dos R$ 200 mil. Não podemos, na altura do campeonato, o município acabar por uma questão de uma falha técnica, deixar de perder um recurso que é tão importante, porque, praticamente, o orçamento do município já é totalmente comprometido. Então, depende dos recursos extra-orçamentários. E, quando se consegue, por questões técnicas, pode acabar perdendo. Então, fica aqui essa cobrança e espero que a gente tenha resultado e que alguém da Secretaria possa me informar que já está tudo encaminhado, a documentação está tudo certo para poder receber esse recurso. que a população daquele bairro tanto precisa. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Uma boa noite a todos. E muito obrigado, Capivari. Estarei até agora, até o dia 31 de dezembro, vereador desta cidade. Continuaremos a nossa luta, a nossa batalha. E, a partir de 2021, estarei fora da vida pública, porém, sempre atento ao olhar da nossa cidade, sempre podendo ajudar, colaborar no que a gente puder. Deus abençoe a todos. E, a partir de 2021, estarei fora da vida pública, vamos lá, até a próxima. E, a partir de 2021, o que a gente pede, Obrigado.